E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de Streamer Life Simulator Aqui pro canal galera E mano, vamos começar o vídeo já como? Comendo aquela comida Meu, mas cadê a comida? Meu amigo, tô morrendo de fome mano Já vou ter que pedir comida aí, velho, olha só Bem galera, vídeo de hoje vai ser louco, vai ser correria aí mano Vou ligar aqui o nosso, ligar nosso, como é que fala? Nosso ar-condicionado, beleza Aí ó, nós já tá numa temperatura confortável Bora mexer no PC Manos, hoje eu vou sair desse barraquinho Não aguento mais galera, não aguento mais Vamos ver quanto de dinheiro que eu tenho Mano, vou comprar comida e a gente vai tentar sair aqui desse barraco Esse barraco tá muito apertado, eu quero fazer coisas e não dá aqui mano Meu Deus, muito complicado Deixa eu comprar uns negócios aqui mano Que eu vou ter que abrir uma live né mano Pra ganhar um dinheirinho a mais Que eu acho que eu só vou conseguir se mudar Quando eu receber meu próximo salário aí Da Twitch né mano Eu tenho R$2.300 aqui No nosso cartão de crédito Mas eu quero ver meu dinheiro total aqui no banco Vamos ver aqui, vamos ver se tem conta pra pagar também R$50 velho Da net, beleza Suave, R$50 Aí humilde Vamos ver aqui Nosso banco Mano, vamos ver o total de dinheiro que a gente tem E vamos ver quanto que custa pra gente se mudar Eu tenho pouco dinheiro galera Se eu pegar o total aí Eu tenho uns R$3.000 Aí R$3.000 e pouco mano Muito pouco dinheiro pra me mudar Vamos pegar aqui ó Chegou minha comida Já vamos preparar a live aí Daquele jeito Vai se chamar live da mudança Porque eu vou me mudar depois dessa live mano Eita, eu vou ganhar uma grana aqui ó Amanhã de manhã Meu, aí sim Live da mudança Vamos botar aquele anúncio grande mano Já vamos aqui abrir o OPS Vamos lá A comidinha chegou né galera Daquele jeito Deixa eu só Vamos lá mano Vamos comer alguma coisa aqui Que eu tamo com fome Vamos pegar aqui e comer Comer uma bolachinha Deve sustentar também Beleza, eu comi outra bolachinha Aí, beleza Vamos pegar tudo aqui mano E guardar na nossa geladeira Vixe, marinha Vou arrumar tudo isso daqui galera E já volto Porque mano Tem muita coisa aqui Você tá maluco Tudo preparado galera Pra primeira live de hoje Bora abrir a live aí mano Vamos ver se a galera ainda lembra de mim né Faz tempo que eu não jogo aqui mano Será que a galera ainda lembra de mim fi Mano, eu vou começar com o Counter Strike Que é meu jogo preferido Não tem jeito mano Só bora E vamos iniciar o fluxo de hoje mano Primeiro fluxo aí hein Shoken Vamos calibrar aqui mano Acho que eu consigo 720p 30 FPS né mano 5 mil É, botar 5 mil aqui de bitrate Configurar aqui daquele jeito né mano E iniciar fluxo Show galera Live começou hein mano Já tá entrando gente na live aí Muito bom Vamos minimizar aqui E bora abrir o Counter Strike Só bora galera Tá louco galera Vou precisar Contratar Mais É Vou precisar contratar mais moderadores aí Porque o bagulho tá louco galera Não tem muito moderador E tá muito tóxica minha live mano Tá muito tóxica E se liga como tá Mano Se liga como tá liso o Counter Strike 44 FPS mano Eu não tinha jogado ainda velho Depois que Eu arrumei o PC Bem galera Já morri aqui E galera Quem puder deixar o likezinho aí no vídeo Pra ajudar Ajudar muito o canal E eu fico muito feliz mano Quem quiser compartilhar com seus amigos aí mano Ajuda demais também Mano na moral Tá liso o jogo Mas eu tô ruim Aí o que que adianta né velho Aí não adianta de nada Ó lá ó Não sei controlar o recuo da pistola Ah mas roubaram minha kill ali hein O cara morreu ali Ah mano olha isso Caraca Já vou aqui Maluco Já dei 28 doll mano Primeiro a donate Aí sim Último round aqui galera Tem que carregar hein mano A casona na mão Comprei até colete dessa vez Meu Deus É muito recuo a casona Eita Eita Matei Maluco mano Tem que ser Não dá pra dar rajadão não Ah mano Olha o falam O falam é muito bom Ué Na moral Vamos ver aqui ó Ganhamos mais alguns donates galera Pesado velho Na moralzinha mesmo Vou passar aqui Aquele AD Merecido né galera Vamos passar um AD aí Um anúncio Beleza E vou comprar mais comidinha aqui mano Na moral Mano Acabei perdendo o classificado Pode um negócio desse velho Vamos de novo aí Cê é louco galera Mano Perdi mais um aqui Vou passar outro ADzinho Primeiro eu vou ler aqui né mano Se liga Já ganhou uma notinha já Vamos contar uma história aí Mano Olha só velho Já dá pra pagar os moderadores Eu tô precisando Contratar mais moderadores Porque ninguém tá dando conta aqui não Já ganhei 300 conto Beleza Vamos aqui mano Passar Vamos passar aquele ADzinho maroto Daquele jeito Ih fui hackeado Caraca mano Na moralzinha mesmo hein Esse cara não para de me hackear não C B L V C B L V Aí já era Caraca Esse Lucas não para mano Vou jogar outro game Que eu não tô perdendo demais aqui mano Vou jogar outro game Tá dando não Vamos jogar Um Zifa velho Um cyberprunk Eu tenho um cyberprunk agora Só bora Vamos ver os jogos que eu tenho aqui Vamos testar o cyberprunk Na moral Quero só ver se o PC vai rodar o cyberprunk 2066 É capaz de não rodar Eita Galera chegou junto na live Galera que assistiu o cyberprunk Bateu aí mil espectadores Aí sim Deixa eu pegar mais comida aqui Mano eu já vou ter que comprar mais comida Não tem como não Comida eu vou embora Eu fui para o ralo Isso é louco Aí galera Olha o cyberprunk Oh já estão me batendo Tá maluco Toma Eita Meu Deus Não me atrapalha não Beleza Não me atrapalha Ai matei galera Mano não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Só bora O que que é isso aqui Uh peguei energia hein Vamos lá Mano tá RTX on aqui velho RTX on pesa demais Como é que eu tiro isso Sai Sai Toma Meu Deus Eu vou morrer mano Matei Quero nem saber Vamos pegar mais energia aí Na moral Nossa Eu tô jogando cyberprunk Mano Na moral Tá rodando Mas eu preciso achar vida Vamos procurar vida aqui galera Deve ter vida em algum lugar Peguei mais um negocinho aqui Mas é de energia né mano O pior é isso Nossa O velhinho O velhinho me matou Mano o velhinho me matou Não é possível Opa Tô de volta Cadê o velhinho mano Vou me ringar Na moral Ué Acho que aqui regenera a vida hein mano Vermelho deve regenerar a saúde Bora Eu nem sei pra onde tem que ir Eu só tô indo Eita Vai Toma Toma Mano Mano 43 fps Tá bom demais Isso é louco Aí peguei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui galera Nunca joguei na minha vida Desse jogo velho Faça ideia Olha o velhinho mano Me ringuei Me ringuei Não mano Mano o velhinho é muito forte Que isso Toma Toma Ah mano Não pode ser Eu morri junto com o velho Ah tô vivo de novo Mano na moral Vou pegar alguma coisa pra comer Que eu tô sentindo que tá batendo a fome Na real Eu vou ter que comprar coisa galera Pra comer Isso é louco Aí galera Se liga Eu achei um lugar que Eita Mano Tá Eu perdi vida Era um lugar Aqui Parece que quando tá azul Eu recupero vida Quando tá vermelho Eu perco vida Ah meu Deus Tá chegando doido Pra lutar comigo Chegou minha comida também Meu Deus do céu Morre logo Ah não Morri velho Mano Aí eu fico triste Com um negócio desse Na moralzinha mesmo Ih Fechou o fluxo galera Bateu a falta de energia aí Eu esqueci de pegar comida Fluxo acabou mano Vamos fechar o jogo então Vamos ver quanto que deu aí né galera Vamos receber aqui o dinheiro da nossa Das donate Vamos upar o vídeo pro YouTube né Deu 500 conto Tá bom É galera Eu tô upando aqui o vídeo pro YouTube Pros Outubers né mano E vamos ver quanto que dá pra gente pagar mano Olha só A gente ganha um dinheirinho aqui Com os últimos vídeos Vamos ver quanto que tem aqui ó 400 pila moleque Aí sim Já ganhei um dinheirinho Muito bom Deixa eu comer alguma coisa aqui velho Pior que eu comprei um monte de coisa E eu vou ter que guardar a geladeira mano O problema é que essa geladeira é muito pequena Eita Sem querer eu Sem querer eu comi o negócio Bem galera Se liga só A casa que eu quero mudar O apartamento Mano Apartamento na cidade E eu vou precisar de 6.250 E eu vou precisar de 6.250 Pra comprar galera 6.250 E mano Parece ser zica esse apartamento aí hein Depois que eu me mudar Me mudar pra ele Eu vou ficar bastante tempo nele E mano Eu só tô saindo dessa casa aqui Porque tá tenso o negócio Mano Tá complicado aí Bagulho ruim que é essa casa mano Vamos dormir aqui na moralzinha mesmo Aí E vamos receber nosso dinheiro do Blender Só bora Eu ganhei uma conquista aqui ó Rico Ué mano Mas já Como assim Ganhei uma conquista aqui Vamos ver quanto que eu tô de dinheiro no banco galera Vamos olhar aqui Mano Eu tô com 10 mil Eu tô com 10 mil no banco velho Vamos enviar pro cartão de crédito esse dinheiro 10 mil mano Vou comprar a nova casa Vamos dar uma olhada aqui mano Mano Já vou clicar em comprar Pera aí Agora não Meu Deus Eu tô com dinheiro bom mano 10 milhão Vamos ver quanto que eu recebi do Blender aqui ó 6.700 O Blender pagou pra mim mano A casa nova Legal Bem Peguei um dinheiro pra colocar na carteira aqui né galera E vamos comprar aí mano Nosso apartamento Na moral Vamos que vamos Nossa mano Eu nem tô acreditando Comprar Comprei? Eu não sei se eu comprei Comprei Nossa Mano Suave Vamos marcar no mapa e vamos pra lá fi Nossa Caraca Caraca mano Eu vou pegar e levar Mudei mano Fiquei pouco nessa casa Quebrou o galho Esse barraquinho aqui Vamos ver se tem combustível Bora lá galera Eu não sei se tem combustível Ah não acredito que eu tenho que tomar um banho pra vir aqui mano Caraca Caraca Eu esqueci desse Paranauê Ai não Vamos voltar pra casa Então mano Nossa Eu tenho que marcar na casa de novo aqui Mano Vamos lá tomar aquele banho né Senão o cara não negocia com a gente Na moral Aí mano Tomei um banho Da hora Vou tomar logo dois Aí Vamos usar o banheiro E já vamos pegar umas peças aqui Pra levar lá pra outra casa mano Vamos desligar o computador aqui E vamos pegar essas peças aqui Pra levar lá pra outra casa Na moral Vamos lá galera Voltando pro vendedor aí Na moral mano Que rolê hein Tive que voltar pra tomar um banhinho mano Fazer o que? Vamos lá voltar pro vendedor E vamos ter que colocar uma gasosa aqui nesse carro Que tá como? Só acabando Vamos ver quanto que eu vou ganhar aqui mano Salve meu bom Vamos lá Ah claro Eu tenho que botar no nosso inventário os negócios Caraca Aí coloquei tudo que eu tenho pra vender no inventário mano Vamos ver agora Agora você aceita negociar comigo né Vamos lá mano 28 doll 53 doll 53 doll 100 e poucos doll 216 doll Opa Aí subiu 500 doll Vamos negociar Claro né mano Tem que pechinchar o negócio aqui Ih mano O cara não quis não hein Putz Vamos negociar de novo Eu quero Eu quero ganhar um pouco Não quero perder Ai 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 Putz mano Dá merda É melhor deixar assim mano Na moral 400 doll Melhor que nada né Pô aí eu fiquei triste hein mano Você tá maluco Fui tomar um banho pra vir aqui O cara Ah não Beleza Agora a gente vai ir pra casa nova Só bora mano Vou ter que botar um dieselzinho aqui nesse carro Dieselzinho é fogo né Fogo com uma gasosa Vou ter que procurar aqui onde é que é O posto de gasolina É aqui atrás de mim o posto de gasolina mano Beleza Quanto será que tá pra encher o tanque hein galera Vamos ver Hum Vou encher hein Pela primeira vez De tanque cheio Isso daí mano Tanque cheio Caraca Que dia esquisito mano Vamos lá mano Vamos voltar Vamos pro nosso apartamento novo Aí velho Só bora Apartamento novo Aqui vou eu Mas onde é que tá Afinal de contas Acho que é nessa direção Aqui hein Ah ali ó galera Só bora mano Lá na cidade Finalmente Fih Tô chegando hein galera Nossa mano Vamos colar aqui atrás Vixe Maria Será que tá no passo aqui Ai Pouco barbeiro Claro né Vamos ver É ali na frente hein Aqui galera Será que tem garagem mano Acho que não tem garagem não hein Vamos encostar aqui Vamos encostar aqui Vamos ver mano Olha aí galera Um ano Aí sim Deixa eu pegar as coisas na mão aqui mano Tudo que eu preciso de mais essencial por enquanto Caraca galera Se liga no prédio Coisa chique hein Fala pra você Vamos subir aí mano Vixe lá em cima hein Cadê elevador Não tem elevador Olha só Aí galera Casa nova Tem até campainha Moleque Olha Mano Sério É o que eu paguei 6 mil só Num casão desse Mano Olha salão aqui ó Vista aqui pra rua Mano Olha Dá pra fazer o banheiro aqui ó Já vou fazendo banheiro Vamos pegar aqui ó Fazer nosso banheirinho Eu acho que tem gente batendo no meu carro mano Tenho essa impressão Só o básico do banheiro aí hein galera Vou até usar mano Primeira usada de banheiro na casa nova Vamos botar a cama no quarto agora mano Agora eu acho que eu tenho um quarto hein Isso daqui é o que? Quarto da bagunça eu acho Dá pra me fechar a porta Aqui é o que também? Algum quartinho também E aqui moleque Aqui é meu quarto? Putz Agora eu não sei onde eu boto hein mano Vá pra você Olha só Será que eu boto meu quarto aqui? Mas aqui é tão bonito Aqui é muito pequeno Mas dá pra me botar seu meu quarto ó Que eu não preciso de nada chique não Pra ser o quarto ó Aqui eu pego Monto meu negócio de computador Tá ligado? Isso é louco Já boto Nossa mas vai ser logo aqui mesmo Negócio chique Podia ser aqui também Hum Agora eu não sei Caraca galera Deixa aí nos comentários Manos O que que eu faço? Onde eu deixo minhas coisas? Vamos lá mano Vamos lá pegar mais coisa no carro Mano Bateram no meu carro Só faltava essa Só faltava essa Vamos pegar mais coisas aqui Mano aí dá pra gastar uma grana nessa casa pra mobiliar Aí sim véi Aí galera Acho que eu vou botar minha mesinha véi Aqui Humildemente aqui Tá ligado? Depois eu vou trocar de mesa Essa daqui vai ser provisória Ela vai ficar um dia só nessa casa Mano Depois eu vou trocar de mesa Pra me vender Se bobear Tá lá na minha outra casa Isso é louco Depois eu vou lá pegar Isso é louco galera A casa é nova Mas os equipamentos É tudo humilde Isso é louco Olha o banquinho Que eu ainda sento Maluco Banquinho de mesa de bar Ó Só bora Vamos pra casa lá Mano Pegar o resto das coisas Vamos ver o que a gente tem aqui pra pegar ainda Mano Eu só sei que eu preciso comer Preciso comer Vou comer aqui Nossa Mas sustentou demais essa comida aqui Que isso Bora pegar as comidas Deixar tudo no chão galera Porque Depois eu vou precisar levar a geladeira né E essa geladeira vai durar pouco comigo Que eu vou comprar uma geladeira chique depois Você tá maluco É galera Tô tirando aqui mano Desmontando meu PC Pra levar Só bora Bora desmontar tudo aí E bora botar no carro Pelo menos esse carro tem o porta-mala grande né mano Na moral Se bobear Essa aqui é a última viagem Ó só Vai faltar as comidas Será que eu levo Véio Comer algumas aqui Ficar um pouco gordo Mas não dá nada não Sai louco Vou comer mesmo mano Nossa senhora Ah Tá de brincadeira Será que eu vou engordar muito Comi galera Comi tudo Comi tudinho Geladeira tá vazia Vou levar É isso E vou levar o gabinete Galera Ah ainda falta coisa Prateleira E claro Meu Meu ar-condicionado né mano Opa Esse daqui não pode faltar Esse daqui vai me seguir Véio Até Até acabar essa vida de streamer Mano É galera Já podemos Nos despedir Nosso barraco Mano Foi bom Aí durou pouco Ainda bem que durou pouco Mano Eu não aguentava mais Ficar nessa casa apertada Bora Beleza Coloquei uns negócios Aqui no porta-mala E vamos lá galera Só vamos Falou É Não tô dando rena Que isso Carro não tem força Pra subir Eita poxa Bora pra frente Fih Falou Barraquinho Até a próxima Até a próxima Talvez eu nunca mais volte aqui Bora Isso é louco mano Não dá pelo rio aqui Porque não tem pista Perto dessa casa Onde eu moro Agora Na casa nova Fica na cidade Tudo asfaltada E é top E eu tenho que ligar logo o PC Pra pedir uma internet melhor Melhorar ainda mais A qualidade da stream Ai E aí meu bom Batendo no meu carro Ou será que fui eu que bati no carro dele Mano O cara me fechou Esse taxista Agora eu não consigo dar ré E aí mano Príncipe o meu carro mesmo Aí Olha esse cara Tá tentado comigo hein Vai embora meu bom O que é isso Aí galera Cheguei Última viagem E cheguei na minha casa Vou estacionar bem aqui Não aqui dentro né Mano Acho que eu vou deixar meu carro ali Perto daquela van Parece ser um bom lugar Pra estacionar Aí Vou deixar o carro aqui Nessa viela Fim Aí Muito bom Bem Dessa vez eu vou colocar o gabinete Aqui embaixo Mano Da Da nossa mesa Mano Vamos começar a montar Galera Vamos colocar aqui as memórias Daquele jeito O que que é isso aqui mano HD louco Placa de vídeo E CPU Aí beleza Agora a gente vai botar A geladeira na cozinha Mano Tem até cozinha Velho Aqui merece A geladeira boa Que essa daqui Que eu comprei É pequenininha É básica Olha lá Vou comprar Aquelas duas portas Tá ligado Beleza Aí dá pra me fechar A casa toda Não é aqui Eu escolhi o quartinho humilde Aqui pequeno Pra eu me dormir Tô nem aí Vamos pegar o resto Das coisas no carro Galera Peguei tudo Ainda bem que eu tenho Pouca coisa mano Você tá maluco Dá pra me fechar Ô louco Agora eu tô protegido Aqui ó Fechar a porta do apartamento Porta principal Só entra Se tocar o interfone Mano Ah Eu pensei que eu tinha esquecido Do ar condicionado Véi Isso é louco Eu ia ficar triste Vamos colocar Nosso ar condicionado Aqui ó Dá pra me levantar Bastante Ele Deixar lá em cima Deixa eu ver Aí galera Coloquei o ar condicionado Vamos deixar um pouco Quente esse lugar Aqui Beleza Aí já tá No conforto Isso daqui Vou colocar aqui Mano Ó Aí mano Ou dá pra botar Na porta Será Duvido que dê Dá não Mano Sei louco Se desse pra colocar Na porta Vamos colocar A prateleira Aqui agora É isso galera Vamos ligar O PC Primeira vez Ligando o PC Na casa nova Caraca Mano Cara Eu não sei nem o que fazer Pedir uma comida Vou usar o banheiro Banheiro usado Deixa eu fechar a porta Tá tudo muito chique Aqui Não tô aguentando Não Fechar a porta Do meu quarto Vamos lá galera Mano Cheguei na casa nova Deixa eu ver aqui O que eu tenho de conta Pra pagar Que eu tô ligado Que eu tenho conta Pra pagar Galera 200 Mano Conta elétrica Vem 200 pila Meu Deus 200 pila Conta elétrica Por causa do ar condicionado Tá puxando Que puxa Vamos lá mano Vamos comprar As comidas Aqui Que eu vou fazer A primeira live Desse apartamento No vídeo de hoje Claro né mano Bora que bora Vamos pegar Internet melhor Quase que eu esqueço Ah internet melhor Mano Eu tô com uma internet Vamos testar aqui ó 25 de download Bateu 28 ali hein 25 de download 22 ó E 5 de De upload Mano Beleza É Vamos pegar Internet melhor Aí Fastnet Vou pegar O máximo Aqui ó Galera 50 mega De download E 10 de upload Peguei Caraca Essa casa aqui Tá muito boa Internet Vamos abrir Tudo aqui A live Mano Na moralzinha Memo Live Da casa nova Claro Vou esperar A comida chegar E vou iniciar O fluxo Galera Só bora Vamos só abrir O jogo Aqui antes Né Claro Vou jogar Mano Cyber Cyber Prank A galera Tá gostando Cyber Prank É o que eu vou jogar Ai meu Deus Primeiro hack Da casa nova Meu amigo Esse cara Não importa Eu posso me mudar Ele descobre Meu IP Mano ADCR Meu Deus Bem Eu tô com 10 mega De upload Mano Vamos aumentar Que a qualidade Da live Pra 1080p Não mano Dá pra mim Upar em 10k Ih 2k Não dá não 1080p 60fps Uh Tem mais Rps 120fps 120 já é demais 60fps 1080p Vai ser isso Vamos botar Aqui 10 mil Aê Acho que Tá certo Galera Vamos ver Se chegou Nossa comida Não ouvi a Campainha Pô Cadê Mano Tô com fome Chegou Mano Claro que chegou Já vamos comer Aqui Vamos usar O banheiro E vamos iniciar A live Vamos iniciar Hein galera Aí sim Iniciar Fluxo Eita Coisa Boa Ahn Vou fazer Um negócio Aqui Loucura Galera Vou contratar Mais mods Aqui pro meu Canal Mano Eu tenho Eu tenho Eu tenho Os mods Mas tá muito Tóxico Meu coisa Mano Na moral Banir Piedosamente Pode banir Piedosamente Memo Eu vou Vou pagar 100 conto Pra eles Só bora Beleza Mano Contratei Os mods Aí mano Olha só Vai abaixar Demais Aí o meu O meu Minha toxicidade Da live Galera Olha só mano A galera Banindo Sendo banida É assim mesmo Que eu quero Bagulho Meu louco A galera Vai gostar Mais da live Assim ó Já comecei A live Com mil Pessoas Me assistindo Já começou Como Galera Tá curiosa Casa nova Tá ligado Meu amigo Só bora Galera Vamos fazer Essa livezinha Aí até acabar Até acabar Minha comida Tem que achar Um negócio De fazer Regeneração Urgente Senão Vou morrer Cadê mano O problema É que eu nunca Sei onde é Mano Tá escrito Regen Time Aí Eu não sei Onde que é O negócio Meu Achei Aí acabou Regen Time Mano Aí triste Sai louco Galera Tô jogando Counter Strike Aqui Mas eu não tô Conseguindo carregar Mano Olha lá Deu ruim Ah mano Vou me matar Me mate Eita poxa Meu time tá ganhando Enquanto isso Eu vou ler Os comentários Bucu Ae Ganhei Foi carregado Olha quanto Que eu já ganhei Aqui galera 700 e poucos Dólares Na primeira live Da casa nova Fih Isso é louco E tá chegando mais Aí dessa vez Eu consigo carregar Isso é louco Vamos ver Se vai vir Mano Por aqui 7 Tá maluco Eita Olha a treta Olha a treta Não consegui matar Ninguém Aí matei um Tô com 17 vidas Aí eu da cara Morri Ah Sabia que isso ia acontecer Sério louco Mano Vou passar Mais um AD Tô passando AD pra caramba Próximo pagamento Tem que ser gordo Mano Tem que ser Gordinho Próximo pagamento Aí mano Porque tá fogo Vamos comer Alguma coisa Tá acabando A comida E tá acabando A live Né mano Vou comer Essa comida Aqui E assim Que ela acabar Quando a energia Acabar Eu vou encerrar A live Da casa nova Opa Ganhou Bora galera Bora que bora Toxidade 10.30 Tá baixando Aí Eu acho Que vai baixar Com o tempo Né galera Já Tava em 6.800 Já tá em 6.700 Só bora mano Vamos falar Que eu faço Isso por dinheiro Memo Meu Cê tá maluco Ai mano Morri Ô louco Meu time Me carrega Ó lá Mano Que time bom Na moral Só assim Pra eu me ganhar Primeira partida Já acabou Ganhamos Bora mais um Classificado Aí Alguém no chat Fica entediado Vamos lá Vamos apertar Qualquer coisa Aqui Mais um Anuncio Zinho Vamos comer Mais alguma Coisinha Mano Que chique Esse Minha casa Galera Na moral Achei chique Demais Próximo salário Que eu receber Do Blender Aí Maluco Vou fazer a festa Comprar vários Móveis Da hora Mano Eu só tô ganhando Eita Morri Ah Aí Fechou o fluxo Caraca Ganhamos Galera Caraca Mano Eu perdi Quer dizer Eu ganhei Só que eu morri No final Mano Eu só ganhei Porque o Coldzara Tava no meu time Vamos ler Aqui Galera E vamos Receber O nosso Dinheirinho De donate Olha 1200 Coisa boa Galera Vamos fechar Isso daqui Também Cê é louco Mano Vamos Upar os vídeos Pros Youtube Na moral Vamos lá Mano Vamos enviar Dois vídeos Aqui Ó Você não pode Enviar mais vídeos Ih Vou ter que Apagar os vídeos Aí Mano Mentira Que só pode Dar Ter 15 vídeos Upados É Eita Vamos ver Se dá pra me Receber um dinheiro Recebi um dinheiro Beleza Vamos apagar Os vídeos Aí Mano Apagar esses vídeos Aqui Que tem um View só Na moral Apagar os vídeos Mais antigos Aí Na moral Apagar Tudo Na real Galera Apaguei Todos os meus vídeos Vé E vou enviar Esses vídeos Da casa nova Com a internet Nova Olha só Mano Que coisa rápida Pra enviar Meu amigo Já era Agora Tem dois Vídeozinhos Da hora Aqui Com qualidade Melhor Por isso Que eu apaguei Tudo Mano Agora a Qualidade É melhor E manos Na moral Esse vídeo Vai ficando Por aqui Mano Espero que Vocês tenham Gostado Primeiro vídeo Aí na casa Nova Mano Mano Rendeu demais Comprei uma casa Nova Aí Casa muito Boa Por sinal E mano Me digam aí Nos comentários O que eu posso Fazer Pra decorar A casa Aí Próximo episódio Vou tentar Decorar Vou tentar Também Comprar As mineradoras Pra fazer Um dinheiro Pesado Porque eu também Quero mudar Pra uma mansão Comprar um carrinho O bom é que daqui Dá pra Dá quase Pra ver Meu carro Mano Não chega Olha ele Ali A pontinha Dele Ali Bem galera Espero que Eu gostar Do vídeo Se gostou Deixa aquele Like Marotão Que ajuda Demais Compartilhe Com seus Amigos E se for Novo Se inscreva No canal É isso E até A próxima Tchau